E aí galera, aqui é o seu Felipe Brasil Game. Bem galera, hoje trago mais um vídeo pra vocês de Call of Duty World War 2 galera. E hoje estamos aqui continuando a nossa campanha no jogo Episódio 9. Galera, hoje vamos pra uma missão que de certa forma pode ser bem aguardada pelo nome da missão, né? O nome da missão é o Reno. Reno, esse lugar aí que a gente tá procurando desde o primeiro episódio pra chegar nele. E finalmente estamos chegando aqui nesse tal desse Reno. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui. Eu imagino que já estejamos aí, possivelmente, na reta final da campanha. Não apenas pelo fato de estarmos chegando ao Reno, mas principalmente por causa da data onde ele se passa. 7 de março de 1945, ou seja, já estamos no ano em que a guerra vai acabar, né? A segunda guerra mundial acaba em 1945. Vambora então e let it go galera! Março de 1945. Com a nona blindada e a nonagésima nona, nossa missão é tomar a ponte de Rimagen. Quando atravessarmos, a última resistência alemã irá desabar. Não quero nada mais do que estar com a Hazel quando o nosso bebê chegar. Mas preciso convencer o Pearson a me deixar voltar pra luta. Estou fazendo isso pra achar o Zeus, porque ele faria a mesma coisa. E se eu não voltar pra casa, bom, cuide deles, Paul. Oh, oh, o que está fazendo aqui? O que parece? Suicídio. Cara, eu não entraria lá. O Pearson andou bebendo. Obrigado. Essa porra só pode ser brincadeira. Não vou desistir do Zeus, man. Vá dizer pro capelão, pra mim um soldado que não segue ordens, não serve. Você não seguiu ordens quando se recusou a abandonar os rapazes em Katherin. O que disse pra mim? Você me ouviu. É bom sair enquanto ainda consegue andar. O Davis me contou. Não foi sua culpa. Você queria apenas fazer a coisa certa pelo pelotão. Saia! Saia! Não vou a lugar nenhum. Eu mandei sair! Que caralho! Minhas ordens eram para recuar. Mas eu não podia deixá-los. Falei pros meus homens. Defenderem a passagem. Até os reforços chegarem. Mas eles nunca chegaram. Eles nunca chegaram. Então você tem razão. Causei a morte dos meus homens. Agora vá. Não sem o meu pelotão. Você se acha muito corajoso, não é? Experimente ter que fazer o serviço. Todo dia, sem parar. Com seus homens morrendo à sua volta. O Tanner nunca teria desistido assim. O Tanner morreu! Então não deixe isso ter sido em vão! Nem o sacrifício é grande demais! Você não sabe nada sobre sacrifícios! Que tal isso? Dispensa honorável assinada pelo Davis. Minha passagem para casa. Minha passagem para casa. Eu poderia ter tido tudo. Uma recepção de herói. Minha garota nos braços. Até uma estrela de bronze. Mas tem uma última missão. Você só pode estar louco. Já passei da loucura há tempos. Está bem. Em posição. Sargento? Eu disse em posição, cacete. Se é o que quer, a hora é agora. Sai da porra do meu caminho. Acho que a gangue está toda aqui. Não toda. Vamos atacar a ponte e achar nosso parceiro. Sim, cabo. Se o Susman estiver vivo, está do outro lado daquela ponte. Só temos que tomar ela primeiro. Se conseguirmos fazer o comboio atravessar, estaremos dentro. Vamos arrebentar. Olha, tudo ou nada. Tudo levou a isso. Aguente, filho! Sir, comigo, vamos! Temos que proteger a entrada da ponte. Sim, sargento. Vamos. Ei, não me faça me arrepender de te dar uma segunda chance. Sabe que não vou. Vamos! E é isso aí. Vambora, cara. Então, pelo jeito, ele não voltou para casa mesmo, o Daniels. Aquilo ali foi só ele imaginando o que a gente viu no último episódio, né? Foi ele imaginando voltar para casa e pensando, cara, não vale a pena. Eu vou ser um herói de bosta se eu voltar para casa. Eu não vou ter salvo um grande companheiro, que é o Zuzman. Eita, eu estou atirando lá em cima e tem cara aqui do meu lado. Vamos lá, cara. Uma coisa interessante é que quem dava kit médico para a gente é o Zuzman. E agora não tem como a gente pegar kit médico. Interessante tomar cuidado com isso. O que a gente tem na secundária? Uma bar. Tranquilo, legal, bacana. Lá em cima. A gente tem que chegar na ponte. Vamos colocar aqui mais... Passar mais um kit médico. Atirando os caras aqui embaixo. Atirando os caras em cima. Nossa, arregacei o ovo daquele ali, hein? Beleza. Vamos dar a volta aqui por cima. Tem um cara aqui. Já toma na torreta. Ah, que legal, que maravilha, que lindo. Espera aí. Tomou na ribimboca, mas ficou vivo que eu vi. Espera aí. Deu uma engasgadinha no áudio. Toma mais uma. Toma mais uma. O tanque explodiu. Nosso tanque, infelizmente. Mas acho que os caras conseguiu sair. Ah, acabou a munição. Que legal. Vou avançando com a metranca mesmo. Já toma. Maravilha. Aqui é uma MG, né? Eu vou pegar aqui, ó. E vou soltar. Isso. Tem uma STG. Eu vou ficar com a MG por enquanto. Boa. O Turtler. Caramba. Ah, entendi. Que bosta. Não dá. Ah, vou pegar essa aqui mesmo então. Quando pega da parede não conta como munição, literalmente. Falando. Subindo. Demorou muito pra baixar a mesa, cara. Maravilha. Estamos sumindo mais aqui junto com a Yelo. A Yelo também acompanha a Herão, cara. Desde o início do jogo com a gente. Pô, tem um Tungle Action aqui, cara. Olha, interessante isso aqui. Opa. E aí, beleza? Agora tem seis. Pimba. Toma. Pega. Se rendeiro. Eu matei o cara de trás e não matei eles. E aí? Reúna-se com o Pearson. Lá embaixo. Ó, vê se segura aí, ô... Hickok. O outro aqui tá morrendo. Beleza. Deixou o cara agonizando lá. Será que isso foi mal? Ou eu devia ter matado? Vamos nessa. Eles vão por baixo ali? É isso? Cara, essa ponte aqui... Vambora. Dinamite. Eles iam arregaçar essa ponte inteirinha. Que é aquele lance da informação do cara lá. Do episódio anterior. Que eles iam plantar as bombas. A gente iria passar. E eles iam estourar tudo. Só que, né? Fomos bem espertos de encontrar aí... O cara que ia passar as informações. Ah, estão explodindo já com a gente aqui mesmo. O cara quiser nem saber. Ai, caramba. Ai, caramba. Pode sinalizar para a artilharia? Ai, cara. Droga. Olha os aviões bombardeando tudo, cara. Eu não vou jogar artilharia aqui. Eu não sou maluco. Na ponte logo, é? Avançando devagar. Com calma. Apreste a inimiga da perfeição. Ah, velho. De onde? Nossa, tinha um sniper lá em cima. Viu isso? Vocês viram isso? Lá em cima, cara. E ele foi uma só, mano. Tinha nem conversa. Pou. Só fui. Morri e não vi nem para quem. Olha, cara. Passou um tiro perto de mim de novo. Pô, atirar uma granada de fumaça... Seria uma boa. Deixa eu ver. Vambora. Ali. Ali. Peraí. No cover. Menos um. Menos um. Putz, estou com uma dozeira aqui. Vamos trocar para essa carabinha aqui. Fumaça e granadas extra. Peraí. Não, deixa a bar e a carabin. Isso. Toma. Ah, ela é semi-automática. Eu achei que era... Bolt Action. Menos mal. Nunca vi essa arma em nenhum COD. Em nenhum jogo, na verdade. Finalizar para os mordeiros, sério. A ponte tem uma barricada. Tem um nome bem clichê. Carabin. Só isso. Caramba, já acabou. Que merda. E ninguém dá munição. Ah, vou pegar a minha G42 aqui. Solta ela. Beleza. Munição aqui está escassa. Ó, o sniper. Ai, que legal. Segura, segura, segura. Caramba. Bom demais. Vamos subindo aos poucos. Dando tiro no emelhante. Ó o generalzinho. Maravilha. Eu vou pegar munição. Vamos encher as munições aqui. Que a gente já fica mais tranquilo. Que eu vi que tinha lá embaixo. Essa arma aqui não vai contar. Galera, voltei. Vamos continuar aqui. Desculpa o corte. Deu um... Tocou o telefone aqui de casa. Deu mó BO. Mas agora já está tranquilo. O que é isso? Ah, um daqueles colecionáveis, né? Tem uns colecionáveis espalhados pela fase. E eu só achei o primeiro agora, né? Para você ver que eu sou um exemplo de jogador. Tem vários colecionáveis espalhados por aí. Tem até um colecionável que estava na primeira missão. E eu não peguei porque eu não sabia que era colecionável. Achei que era uma arma na parede. Fumaça. Fumaça já jogou. Trincherona, trincherona bolada. Peraí. Segura aí. Isso. Boa, Pearson. Boa, moleque. Vai que é tua, Tafarel. Toma. Que arma antiaérea, véi. Acho que está do outro lado, né? Vamos, vamos, que nós temos que chegar na antiaérea. Peraí. Eu não consegui acreditar que essa arma é uma light machine, véi. A barra é uma light machine com 20 balas. Olha a trilha sonora, véi. Só subir. Vamos acabar com esses aviões. É mais fácil acabar com os aviões de antiaéreo do que no próprio avião, como na outra missão do episódio passado. Eita, atirei na torre. Nossa, muito avião, muito avião. Ótimo, Daniel. Você está no controle, Daniel. Pegou ele. A esquerda. Lá em cima. Muito avião, cara. Eles te viram, Daniel. Ótimo, Daniel. Pegou ele. Uh. Eles estão vindo agora pra cima da gente. Acho que avisaram a gente, pelo jeito. Que nem o Pearson falou. Ele está caindo. Mais. Vai morrer. Aí, esquentou. Vai. Certo. Uou. Aliados. Nosso piloto chegaram. Aliados. Eles vão nos atacar com tudo que tem. Não terminamos. Vocês dois, comigo. Sobe. Espera aí. Maravilha. Espera aí. Pega ali. Vai pro ladinho. Maravilha. Vamos andando. Com calma. Com sapiência. Periculosidade. Pega o kit médico. Matou. Matou. Eita, eita, eita. Posso sinalizar pra morteiro? Eu quero. Passa aí. Obrigado, Aelo. Vai lá, moleque. Toma. Segura. Sai daí, seus loucos. Joguei o morteiro aí. Nossa, bando de tapados. Nossa, muita gente. Meu Deus. Fica parado, não. 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 Se renderam. Estão se rendendo. Acabou. Acabou. A ponte é nossa. Conquistamos o Reno. Acredito que te devo desculpas. Você me deve muito mais do que isso. Vem comigo. Acabamos de fazer história, amigos. Os primeiros avisaram o Reno. O que está olhando, Alemão? Há relatos de campo de prisioneiros na área. O Davis nos mandou esperar pela autorização para avançarmos. Mas acho que você sabe o que fazer com as ordens do Davis. Entendido, sargento. Certo. Orgulho do Pelotão manter a primeira cabeça de ponte no Reno. Agora o comboio está entrando no interior da Alemanha. Dizem que já ganhamos a guerra. Para mim, não. Não enquanto o Zuz está por aí. Epílogo. Após sairmos da ponte para nossa missão no leste, vasculhamos acampamentos pelo caminho. Eu achava que sabia o que era crueldade. Então vi que não sabia nada. Mas uma coisa é certa. O que vi ficará para sempre em minha mente. Os sobreviventes disseram que os outros prisioneiros, incluindo os Usman, tinham sido levados para um acampamento menor a três horas ao leste. Eu só podia ter esperança de que ele tivesse sobrevivido de algum modo. O último. Parece um campo de trabalho forçado. Caramba, cara. Nunca eu... Sério, não... Nunca houve um código que mostrou os campos de concentração. Nunca. Ainda está queimando. Devem ter acabado de sair. Tem um quartel ali. Daniels. Você e o Stiles vão cumprir o Daielo comigo. Vamos lá, Stiles. Também firme e forte com a gente aí, desde o início. Cara, o Usman tem que estar vivo, cara. O lance é esse, né, cara? O Usman era judeu. Vocês sabem o que nazistas fazem com o judeu. Campo de concentração. Então... Eram nossos homens. Pegue sua câmera. O mundo precisa saber. Eles viviam pior do que animais. Pelo que parece, eram surrados, deixados sem comida e forçados a trabalhar. Tô aqui. Os nazistas mataram nossos garotos a sangue frio. E nem o fogo do inferno acabaria com essa mancha. Imagino que tenham feito eles de exemplo. Eles executaram os mais fracos. Todos que atrasavam sua marcha. Daniels. Vem aqui. Daniels, você tem que ver isso. Os rastros na direção dos campos. É pra lá que devem ter levado eles. Então é o que faremos. Eu não alimentaria esperanças, cara. Fiz uma promessa ao Usman. Nós vamos encontrá-lo, mas não garanto que vai estar vivo. Sargento, eu vou na frente. Usman! O círculo está se fechando pra tudo. Pra tudo o que fiz. Pra tudo o que queria ter feito. Parece que a minha vida inteira me preparou pra esse momento. Precisamos ir pra casa, irmãozinho. Você morreu ali na neve. Só porque eu não consegui. Caramba! Realmente era uma visão. Realmente era uma visão. Era só ali pensando naquele último episódio. O Paul tá morto, cara. Cadê o Usman, velho? Nossa, mano. Quem vê? Eu vou dar uma de Rambo mesmo. Vou fuzilar sozinho. Um exército inteiro. Ah, eu vi tiro, cara. Zuzman. Ah! Toma aí! Vai! Nossa! Como que não acertou? Beba um pouco. Devagar. Tudo o que eu sempre quis foi corresponder às expectativas do meu pai. Mas agora eu sei que é muito mais que isso. Porque só tem uma coisa que te faz continuar na longa caminhada. E isso é ter seus irmãos do seu lado. Quando a história chamou, vocês atenderam. De todas as caminhadas da vida, vocês vieram de todos os cantos para defender a paz e a liberdade. Obrigado. O mundo inteiro agradece. E seja lá onde for que o seu caminho te levar, saiba disso. Vocês vão sempre estar em uma irmandade. De nós. É, isso aí, amigos. Zuzman queria que ficasse com isso. É, vai precisar disso mais que eu. Você tem um filho agora. Obrigado pelo voto de confiança. Vai dar tudo certo. Senhores? Queens! Seu filho pródigo retorna! Bom, você vai ficar bem? Tenho que me despedir do Zuzman. Sargento? Indo pra casa, sargento? Eu estou em casa. E você, vai se reabastecer? Fiquei longe do Texas por muito tempo. Se cuida, garoto da fazenda. Eu vou. E quando meu filho me perguntar o que eu fiz, vou dizer que lutei com o primeiro. E com o desgraçado do Pearson. O maluco não é nada. Se você for a Chicago... Vou chegar lá. Talvez eu te surpreenda em Longville primeiro. Você é bem-vindo a qualquer momento. Sabe... Quando capturaram a gente, não foi só nossa liberdade que eles tomaram. Embora estivéssemos juntos, você sabia que estava sozinho. Procurando um jeito de sobreviver. Mas você... Você podia ter voltado pra casa como herói. Por que você voltou? Eu vi essa vida. Só que não conseguiria viver ela. Até o fim. No final. O sonho foi diferente na noite passada. Dessa vez, voltamos juntos. Para casa. Ainda posso ouvir os lobos, Paul. Às vezes ainda posso ver eles chegando. Mas você me mostrou como enfrentá-los. Então isso te pertence. Porque o seu sacrifício me ensinou que um herói arrisca tudo para salvar o irmão. E você sempre vai ser as duas coisas pra mim. Tentas. 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 Tay Lands. Tentas. Tentas. Ainda. Cara, mano, muito bom, muito bom, cara, muito legal, sério, sério, não caiu a ficha aqui ainda que acabou a campanha, cara. Beleza, dizendo no geral aí, pessoal, o que eu achei da campanha, bem, é a primeira vez que eu zero uma campanha pela primeira vez no YouTube, certo? Quando eu zerei o Infinity Warfare, que foi uma outra série que eu fiz aqui no canal, vou deixar até no finalzinho do vídeo pra vocês clicarem, quem quiser clicar na descrição pra ver a série de Infinity Warfare, se ficar interessado, que eu zerei a campanha lá. Eu não estava zerando pela primeira vez, eu já havia zerado antes, eu fiz mais pra dar uma brincada com vocês, mas, quando eu, já que é a primeira vez, talvez eu não possa comentar muito bem, mas, pelo que eu vi aí, a campanha é bem mais curta do que o normal, né? Na verdade, comparado a alguns codes como Modern Warfare ou Black Ops, os codes Black Ops 1, Black Ops 2, a campanha tá no mesmo tanto de tempo, mas, em relação a Advanced Warfare, Infinity Warfare, que são campanhas um pouco mais longas, ela ficou bem mais curta, mas, cara, ficou na medida certa, sabe? No pouco que ela mostrou, no pouco que ela durou, valeu muito a pena. Sabe, eu achei interessante que, é a primeira vez, esse é o primeiro code de Segunda Guerra Mundial, que não possui um único protagonista, e sim vários, porque todos os outros codes de Segunda Guerra Mundial, é sempre, você tem uma campanha americana, uma soviética, uma inglesa, né, britânica, e, dessa vez, não foi isso, nesse caso, foi só uma americana, mas, em compensação, eles focaram muito nos personagens americanos, foi a primeira vez que contaram a história, até do passado, da infância do protagonista, como nesse caso aqui, quer dizer, não foi bem a primeira vez, né, porque, se a gente for pro Black Ops 2, a gente sabe bastante, até, da infância do David Mason, né, o filho do Mason, mas isso é mais derivado ao Mason, que é o pai dele, o Alex Mason, né, mas é a primeira vez que um personagem estreante recebe tanto foco assim, não apenas na guerra, mas no íntimo deles, né, e também essa coisa que também foi bem chocante, mas também muito legal, eles retrataram um pouco do Holocausto, né, do extermínio que os nazistas faziam, da judiação que eles faziam, contra os judeus, né, cara, vocês viram como que tava agora no final o Zuzmen, que era judeu, magro, debilitado, mas que, felizmente, conseguiu sobreviver e deve ter vivido de boa, sabe, cara, sério, pessoal, sensacional, comentem aí o que vocês acharam da campanha desse jogo, eu achei incrível, eu não sei se até o ponto onde eu estou postando esse vídeo pra vocês, eu já esteja postando vídeos de multiplayer, zombies ou sei lá, mas agora que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu já aviso, terminei aqui já a campanha, rapaz, o negócio agora é zombies, multiplayer e o bagulho fica doido, entre aspas, né, o bagulho agora, entre aspas, porque agora eu vou parar estudar pro Enem aqui no dia que eu tô gravando, porque tem Enem amanhã, é o segundo Enem. E bem, cara, eu acho que é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa série, muito obrigado pra você que acompanhou até agora, cara, esses vídeos longos e tudo mais, eu só tenho a agradecer e eu acho que é isso aí, pessoal, inscreva-se, curta, compartilha, compre World War 2 que é muito bom e é isso aí, galera, valeu e fui! O jogo foi totalmente dedicado a homens e mulheres que serviram e se sacrificaram a serviço de suas nacionalidades, seus países durante a Segunda Guerra Mundial. Sledgehammer ama e agradece os fãs, aquela coisinha de sempre. Olha aí, ó. Pou, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Você me mostrou o que é lutar pelo cara do seu lado e se isso tiver sorte, sobreviver com a sua alma intacta. Legal, cara. Legal? Acabou? Acabou? Uou!